Toque a música preferida, tome um gole de bebida, na mesa de um bar. No momento eu penso nela, nossas brigas de novela, deixa tudo pra lá. Quero afogar as mágoas, uma dose embriagada, levo amor a pontapé. Em se tratando de mulher, a gente acaba chorando e fazendo o que ela quer. Em se tratando de mulher, a gente acaba chorando e fazendo o que ela quer. Eu sou brega, eu não vou mudar, fale ao mundo quem quiser falar. Só é brega quem ama, na rua ou na cama, o amor não escolhe o lugar. Eu sou dela, ela é minha, não ligamos pra vizinha. Conquistamos nosso espaço, fomos certos ou errados, tocando a vida no lar. Toque a música preferida, tome um gole de bebida, na mesa de um bar. No momento eu penso nela, nossas brigas de novela, deixa tudo pra lá. Quero afogar as mágoas, uma dose embriagada, levo amor a pontapé. Em se tratando de mulher, a gente acaba chorando e fazendo o que ela quer. Em se tratando de mulher, a gente acaba chorando e fazendo o que ela quer. Eu sou brega, eu não vou mudar, fale ao mundo quem quiser falar. Só é brega quem ama, na rua ou na cama, o amor não escolhe o lugar. Eu sou dela, ela é minha, não ligamos pra vizinha. Conquistamos nosso espaço, fomos certos ou errados, tocando a vida no lar. Conquistamos nosso espaço, fomos certos ou errados, tocando a vida no lar. Conquistamos nosso espaço, fomos certos ou errados, tocando a vida no lar. Conquistamos nosso espaço, fomos certos ou errados, tocando a vida no lar. Diga, diga, se o seu amor é meu, não suporto a solidão, vivo tão só, tão só. Quero, quero, ter você perto de mim, sem você eu tô ruim, vivo tão só, tão só, vivo tão sozinho sem o seu amor, quero teu carinho e teu calor, tudo em minha vida se motivou. Sem você meu mundo se acabou. Diga, diga, se o seu amor é meu, não suporto a solidão, vivo tão só, tão só. Quero, quero, ter você perto de mim, sem você eu tô ruim, vivo tão só, tão só, vivo tão sozinho sem o seu amor, quero teu carinho e teu calor, tudo em minha vida se modificou. Quero, quero, ter você perto de mim, sem você eu tô ruim, não suporto a solidão, vivo tão só, tão só, tão só. Não posso sair de casa que a vizinha vem perguntar, pra onde foi o vizinho, será que ele foi trabalhar? Minha mulher tem ciúme, comigo vem brigar, mas eu acho que a vizinha está querendo encerrar. Vá tomando conta da sua vida, vizinha, vizinha. Vá tomando conta da sua vida, vizinha. Vá tomando conta da sua vida, vizinha, vizinha. Vá tomando conta da sua vida, vizinha. Vizinha, vizinha. Vá tomando conta da sua vida, 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 vizinha. Eu posso sair de casa e a vizinha vem perguntar Pra onde foi o vizinho? Será que ele foi trabalhar? Minha mulher tem ciúme e comigo vem brigar Mas eu acho que a vizinha está querendo me separar Vá tomando conta da sua vida, vizinha, vizinha Trato de você e me deixo em paz, vizinha, vizinha Vá tomando conta da sua vida, vizinha, vizinha Vizinha, 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 vizinha Essa é a dança do gringo, que você vai ter que aprender Esse é o canto do gringo, que eu fiz só pra você Esse é o canto do gringo, que eu fiz só pra você Pula, pula o meu gringo, vai chamar ela pra mim Nossa dança, meu gringo, eu quero ter você aqui Pulo pra frente, pulo pra trás, a dança do gringo você é quem faz Essa é a dança do gringo, que você vai ter que aprender Esse é o canto do gringo, que eu fiz só pra você Essa é a dança do gringo, que você vai ter que aprender Esse é o canto do gringo, que eu fiz só pra você Pula, pula o gringo, vai chamar ela pra mim Nossa dança, meu gringo, eu quero ver você aqui Pula pra frente, pulo pra trás, a dança do gringo você é quem faz Essa é a dança do gringo, que você vai ter que aprender Esse é o canto do gringo, que eu fiz só pra você Essa é a dança do gringo, que você vai ter que aprender Esse é o canto do gringo, que eu fiz só pra você Pula, pula o gringo, vai chamar ela pra mim Dança, dança o gringo, eu quero ter você aqui Pula pra frente, pulo pra trás, a dança do gringo você é quem faz Pula pra frente, pulo pra trás, a dança do gringo você é quem faz Pula pra frente, pulo pra trás, a dança do gringo você é quem faz Pula pra frente, pulo pra trás, a dança do gringo você é quem faz Pula pra frente, pulo pra trás, a dança do gringo você é quem faz Pula pra frente, pulo pra trás, a dança do gringo você é quem faz De norte a sul do meu país Quem não dançou foi porque não quis Pula pra frente, pulo pra trás, pulo pra trás, a dança do gringo você é quem faz Quem não dançou foi porque não quis De norte a sul do meu país Quem não dançou foi porque não quis Pula pra frente, pulo pra trás, pulo pra trás, a dança do gringo você é quem faz Quando a saudade aperta, nega, eu vou correndo encontrar você Faça choro, faça só o que eu quero mesmo estar com você Minha nega é a mais linda, ela é a rainha do meu coração Desde que contei você, eu não tenho medo dessa solidão Ainda bem que eu não tenho a minha moreninha do meu coração Ela é a rainha do amor, enfim encontrei Mas veja só como ela vai do meu camarada Se ligada é quem que ela é uma parada E é gostoso mesmo de se ver Ainda bem que eu não tenho a minha moreninha do meu coração Ela é a rainha do amor, enfim encontrei Mas veja só como ela vai do meu camarada Se ligada é quem que ela é uma parada É gostoso mesmo de se ver Quando a saudade aperta, nega, eu vou correndo encontrar você Faça chuva, faça só o que eu quero mesmo estar com você Minha nega é a mais linda, ela é a rainha do meu coração Desde que contei você Desde que contei você, eu não tenho medo dessa solidão Ainda bem que hoje eu tenho a minha moreninha do meu coração Ela é a rainha do meu coração Ela é a rainha do meu amor, enfim encontrei É gostoso mesmo de se ver Ainda bem que hoje eu tenho a minha moreninha do meu coração Ela é a rainha do meu coração Ela é a rainha do meu amor, enfim encontrei Mas veja só como ela vai do meu camarada Se ligada é quem que ela é uma parada E é gostoso mesmo de se ver Ainda bem que hoje eu tenho a minha moreninha do meu coração Ela é a rainha do meu amor, enfim encontrei Mas veja só como ela vai do meu camarada Se ligada é quem que ela é uma parada Até gostoso mesmo de se ver Longe de você não dá Não dá para viver Longe de você não dá Não dá para viver Tão distante de você Minha vida é só chorar Se o amor for uma doença Eu estou contaminado e quero morrer de te amar Longe de você não dá 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 Estou contaminado e quero morrer de te amar Te amo, te amo Te amo, te amo Longe de você não dá, não dá para viver Longe de você não dá, não dá para viver Tão distante de você, minha vida é só chorar Se o amor for uma doença, eu estou contaminado e quero morrer de te amar Longe de você não dá, não dá para viver Longe de você não dá, não dá para viver Tão distante de você, minha vida é só chorar Se o amor for uma doença, eu estou contaminado e quero morrer de te amar Longe de você não dá, não dá para viver Longe de você não dá, não dá para viver Longe de você não dá, não dá para viver Longe de você não dá, não dá para viver Longe de você não dá, não dá para viver Agora tudo está mudado, é um amor fracassado São brigas banais Agora tudo está mudado, é um amor fracassado São brigas banais Você jurou de me amar demais Eu também jurei de amar só você Só desprezo da jeito, arranquei do meu peito Esse meu sofrer Você jurou me amar demais Eu também jurei de amar só você Só desprezo da jeito, arranquei do meu peito Esse meu sofrer Se me pede perdão, eu não dou Se me pede carinho, eu dou sim Tente me entender que é melhor pra você Do que viver sozinha Se me pede perdão, eu não dou Se me pede carinho, eu dou sim Tente me entender que é melhor pra você Do que viver sozinha Será que você não entende, meu grande amor? Já faz tanto tempo que nós convivemos uma vida de paz Agora tudo está mudado, é um amor fracassado São brigas banais Agora tudo está mudado, é um amor fracassado São brigas banais Você jurou de me amar demais Eu também jurei de amar só você Só desprezo da jeito, arranquei do meu peito Esse meu sofrer Você jurou de me amar demais Eu também jurei de amar só você Só desprezo da jeito, arranquei do meu peito Esse meu sofrer Se me pede perdão, eu não dou Se me pede carinho, eu dou sim Tente me entender que é melhor pra você Do que viver sozinha Se me pede perdão, eu não dou Se me pede carinho, eu dou sim Tente me entender que é melhor pra você Do que viver sozinha Você me pede perdão, eu não dou Se me pede perdão, eu não dou Menina, noite e dia não consigo te esquecer Vou ronjar o jeito e se acabar com o meu sofrer Choro de noite só pensando em você Eu fui embora um dia sem nada me dizer Sem me dizer Vem ficar comigo Preciso de você Quero seus carinhos Sem você, não sei viver Sem viver Vem ficar comigo Preciso de você Quero seus carinhos Quero seus carinhos Sem você, não sei viver Sem viver Sem viver Menina, noite e dia não consigo te esquecer Hoje é o jeito e se acabar com o meu sofrer Choro de noite só pensando em você Eu fui embora um dia sem nada me dizer Sem me dizer Vem ficar comigo Preciso de você Quero seus carinhos Quero seus carinhos Sem você, não sei viver Sem viver Vem ficar comigo Preciso de você Quero seus carinhos Quero seus carinhos Quero seus carinhos Quero seus carinhos Sem você, não sei viver Sem viver Vem ficar comigo 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 Vem, vem Vem, vem Vem a bailar Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem falar Vem, vem Vem me amar Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Quero uma menina linda, mas quero que ela saiba bailar Vem, vem, vem me amar 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 Vem, vem, vem me amar